Oi, oi, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Oi, gente! Eu estou aqui junto com o Kawan! Oi, gente! Tudo bom? E hoje a gente está aqui no Murder, porque atualizou de verão, gente! Graças a Deus! Graças a Deus! Meu Deus! Finalmente, gente! Olha que lindo! Não estamos mais a esperar por isso. Ai, juro! Olha aqui, gente! O mapa... O mapa não, o lobby! Olha! Está lindo! Eu estou amando! Eu amei! Ai, gente! Ficou muito mais caprichado do que ano passado! Ficou tudo, ó! Eu achei também mais caprichado, gente! E tem o homem do evento, que eu já vou vir conversar com ele, mas ó! Vou mostrar mais isso aqui direitinho para vocês! Enfim, acho que vocês já devem ter visto, gente! Que eu tenho certeza que vocês já vieram jogar, que vocês são curiosinhos igual eu! Como vocês podem ver aqui, gente! Tem o bundle, né? E eu já comprei, que no caso, eu vou deixar aí no vídeo! Gente, para vocês, na hora que eu comprei, eu não me aguentei para esperar o vídeo! Então eu gravei antes! Olha, gente! Também vou mostrar para vocês aqui o evento! Ó, e eu já peguei 1.200 negócios! Ou seja, já peguei aqui o... Mentira! É, mulher, eu sou o cão, ontem fiquei jogando! Passado, gente! Eu já peguei o coconut! E peguei o efeito de... Como fala? De... De sol, ó! Esse aí mesmo! É, que parece o mesmo! Passado, raios de sol! Ó! Olha aqui, amigo! Parece... Parece o nosso, na verdade... O mesmo do bundle! Mas é bonito, olha, ele fica... Ah, eu gostei! É esse mesmo aqui, só... É a mesma coisa! Ficou tudo! Ah, eu só vou usar esse efeito! Já quero! Aqueles... Enfim, gente, já deixa o seu like! E bora lá começar, amigo, o vídeo? Vamos sim, que eu quero jogar! Gente, bora lá! Começou aqui, galerinha! Olha a minha skin! Vocês gostaram da minha skin, gente? Não! Porra! Esse skin tá lindo, Tijão, velho! Velho, eu juro! Aí eu vou lá já pegar os meus... As minhas bolinhas, gente! De... Eu só peguei o primeiro item, gente! Que ódio! Juro! Ai, meu Deus! Bora que bora! Que medo! All the time... I'm grateful all the time... Sai, menina loura! Aí ela carimbou minha bola! Gente, VIP... VIP não! Elite pega mais... Bola... Ou é tudo 20 pra todas? Não sei... Eu não sei... Pior que agora eu não sou mais, né? Caz! Será? Isso é a questão! Não sei... Ser ou não ser? Eu acho que não, mulher! Acho que pega 20 também, normal só! Palhaçada esse jogo, idiota! Vai pegar aqui minhas bolas... Cadê você, amigo? Pra eu te... Pra eu mostrar... O menino tá lá fora, viu, Merle? Eu tô aqui embaixo! Aqui no corredor! Aqui, ó... Olha, gente, a skin do Kao, que lindinha! Amei também, com o protetor solarzinho na cara! Enfim... Moleque, pelo amor de Deus! Ai, esqueci de botar o meu efeito! Ah, galera! Esqueci de falar pra vocês também que... É... Eu comprei... Ai, não! Falou! Eu comprei as 50 chaves, vou abrir 50 caixas! Ah, tá! Falou não, achei que era outra coisa! É, essa parte eu não falei! Porque, gente, eu vi no TikTok que dá pra ganhar uma Godly... Peguei a arma! Arrasou! Ai! Dá pra ganhar uma Godly, que é uma arminha de água! Matou! Tu é o cão, né? Arrasou! E olha, gente, fica agora a Victory, quando é herói, ó... Amarelinho! Porque antes ficava azul, né? É, era azul! Fica tudo! Amei! Bora pra próxima! Que agora a gente quer ir no mapa novo, vamos ver se vai ter mapa novo, né? Gente, começou! Olha que demônio! Eu amo a Alexa do caô! Alexa, cala a boca! Começou aqui, já vou pegar... Menina, eu vi um murder aqui matando na minha frente! E tá vendo! É esse quadrado? É esse quadrado carequinha! Alô! Não, mulher, espera eu pegar minhas bolas... Ai, as bolas, verdade! Pelo amor de Deus! Espera, vamos, vamos pegar! Porque eu acho que ele é meio lerdinho, então não dá pra ganhar! Quero senão! Tá bom! Ó, eu já peguei sete... Gente, acho uma palhaçada pra pegar só vinte, viu? Falo mesmo! Muito pouco! Queria pegar cinquenta, que nem as moedas! Ninguém quer mais moedas! Pra quem nós quer moedas e não tem nada pra comprar? Que interesse? Que preste? Ai, mulher, falta só cinco pra mim! Falta só três pra mim, vai! Ai, tá vindo! Pra mim matar... Aonde? Tá ali fora, lá fora! Peguei já, tu, bicho! Vou pegar! Quando você terminar, me fala! Falta quatro! Vou pegar aqui um... Cadê ele? Ai, tá aqui! Tá vindo! Corre! Pode atirar! Ah, ele tá aqui, ó! Oh, Mary! Tá vindo aqui atrás de mim! Arrasou! Tu é o cão, né? Menino é o lado, o outro lado do mapa! Tu é o cão, meu amor! Eu perguntei, cheguei! Arrasou! Gente, bora lá! Começou aqui! E agora eu vou me esconder um pouquinho pra poder abrir as minhas caixas! Ai, eu estou inocente, gente! Porque eu vou abrir já 10, gente! Bora abrir 10! E aí eu vou abrindo 10 em 10 em 10! Eu vou procurar... É... Não sei! Não dá pra abrir mais de uma por... Ah, acabou a partida! Ah, sim! Não dá... Só dá pra abrir uma por uma? Eu queria abrir, tipo, de 10 em 10! Ah, vamos ver, gente! Vai, ó! Vou abrir aqui uma! Cadê aqui? Vai, mulher! Arrasou! Vai vir tudo! Aqueles, né? Vai vir tudo menos a outra! Que ódio! Vamos abrir aqui! Cadê? Ai! Aff, não vem! Não vem! Não vem, ó! São 10, gente! Vamos lá! A terceira... Eu tenho tanto medo! Aqueles, né? Ah, mulher! Se eu ganho essa arma, eu vou me tremer todinho! Mas eu sou azarada, mulher! Vai vir sim! A gente vai te dar! Vamos lá! Vamos jog... Vamos pegando aqui, jogando! Pelo amor de Deus! O Skat vem! All the time, I'm grateful! Se esse menino me matar aqui, eu vou morrer, juro! Vamos abrir aqui... Ai, apareceu! Ela apareceu! Ela apareceu! Quase que eu peguei! Mentira! Ela apareceu, mulher! Ela apareceu, juro! Ai, gente, vocês viram? Ela apareceu! Ai! Quase faleci! Meu amor de Deus! Ai, gente, juro! Quase, foi por pouco! Ai, esse menino de novo! Ai, ela apareceu! Ela apareceu! Ela apareceu! De novo! Ai, gente! Ela tem 2% de chance de ganhar. É muita coisa. Aqueles, né? Ai, gente... Não foi. Não foi essas 10, tá? Por incrível que pareça, é muita coisa. Abri essas 10 e eu não ganhei. Mas tudo bem. Tem ainda 40 vezes. Quase! Ai, mulher, usar as bolas. Vamos pegar as bolas. Quem é o Murderer, pelo amor de Deus? Eu não sei se é o Quadrado de novo. Você é o xerife? Não. Ah, tá. Ai, mulher, pega as bolas. Ai! Que susto essa menina. É o Quadrado de novo, eu acho, viu? Ah, não! É aquele menino que é inscrito, não é não? Aquele todo marronzinho? Não, acho que não. O Lagadum? É. Apareceu ele, mas não sei se é agora. Pega as moedas de... Ai, meu Deus! A menina aqui é xerife, essa loira. Vai que ela atira em mim. Eu acho que é o Carequinha de novo. Eu acho que é o Quadrado. É o Quadrado, é o Quadrado. É o Quadrado, amigo! Ele tá atrás de mim. Ai, tô vendo. Ai, que ódio desse menino indioca. Tá vindo aqui, ó. Tá indo atrás de você. A gente, o xerife tá aí. Mas peguei todas as vinte, já posso morrer. Quer dizer, eu não quero morrer não, mas... Eu já posso, pelo menos. Cadê? Vai, xerife! Ah, filho da mãe, velho! Mentira! Me tá com dois metros de distância. Eita, hitbox de centavos. Eu tava num cômodo, ele no outro. Vai, menina, mata! Nossa, a xerife aqui, ó. Ela vai atirar em você. Ela não é louca. Ela não é louca. Ai, gente, bora pra próxima. Que eu quero que venha o mapa logo do... Do verão. É isso. Um beijo da Anitta. Gente, olha aqui que lindo o novo mapa. A gente vai nele agora. Olha que menino idiota voltando no outro. Ridícula, velho. Enfim, vamos... Tem que ser louro. Que eles, né? Ai, mulher. Enfim, bora lá. Vai começar aqui. E eu já vou abrir mais dez. Ai, gente, tenho tanto medo. Eu sou inocente. Olha, gente, que lindo esse mapa. Ele é muito grande. Tipo assim, muito mesmo. Vou mostrar pra vocês. Eu quero tirar vários prints, tô nem aí. Aqui, ó, tem esse corregador, escorregador. Corregador. Para, mulher. Tem esse regador. Aqui embaixo tem essa sauna, esse spa. Olha que lindo. Ai, eu vou tirar um print daqui. Sai da frente, careca. Enfim, olha aqui. Tem uma sala de se trocar, né. Vou tirar um print daqui agora. Ficou tirando vários prints. Eu quero eles depois. Olha, tem uma tubulação aqui. Eu não tinha visto, não. Passado. Aonde? Uma tubulação lá dentro. Dá pra descer na praia? Ah, não dá. Não. Ó, vou pegar aqui, gente. Deixa eu descer aqui. Tem um bangalô. Se for esse menino, eu vou ficar triste. Tem mulher. Você viu aqui tudo? Amei. Vou tirar um aqui. Se esse povo sair da frente, sai da frente. Se essa loura me matar, eu vou catar o mal. Não. Ó, aqui embaixo, gente, tem mais esses negócios. Tem esse coisa de reunião aqui. Ai, meu Deus. Se for essa careca, eu vou ficar triste. E a gente nada de verdade mesmo, né. Olha, e aqui dá pra subir pra lá. E aqui, gente, tem a parte mais legal. Quem que é? É você? Sei não. Ó, tem um quarto aqui. E vamos subir aqui, gente. Eu quero subir aqui, ó. Porque aqui, aqui em cima, dá pra vir pra um quarto também. Ó, aqui tudo. Tudo, tudo, tudo esse mapa, gente. Eu vou ficar aqui. Gente, ó, a menina como tá lavada. Meu Deus. Ai, eu vou abrir 10, gente. Mas vamos abrir 10. Porque eu não tô com paciência, não. Bora. Ai, meu Deus. Gente, eu preciso desse novo coisa. Quer isso, né? Não, meu. Não, meu. Não, meu. Eu preciso. Espero que venha. Será que vai vir? Vai vir, moleque. Deu fé. Ai, já peguei azul. Dá pra coisar aqui, não, gente? Aff, que ódio. Eu queria abrir de 10 em 10. Eu queria abrir de 1 em 1. Pra ser mais difícil pra minha vida. Falta 6 ainda. Tira que te mataram. Não acredito. Lixo. Pelo menos eu peguei a rara. Que é a vermelha. Aqueles, né? Eu peguei minhas coisas tudo, pelo menos. Aqueles, né? Vamos terminar aqui de abrir. Gente, falta 4. Espero que venha de novo. E já finaliza o vídeo. Já abriram tudo. Aqueles, né? Sim. Quer ver? Ai, meu Deus do céu. Bora. Cadê, gente? Cadê? Não vem. Não aparece mais. Ela não tá mais aparecendo, mulher. Vou chorar. Aff, essa idiota não vai aparecer mesmo agora? Gente, começou aqui. E eu sou o murderer. Brincadeira. Eu sou xerife. Ai, meu Deus. Não sei se eu fico feliz ou triste. Galera, de novo aqui no mapa, tá? Da coisa. E agora eu vou jogar o mapa, tá? Vou jogar o mapa pra poder... É uma eternidade, gente. Fica aqui 50 mil partidas, tá? Oxe, essa menina sentada... Isso é a Gabi sentada dentro d'água? Meu Deus, dá pra sentar dentro d'água. Dá pra sentar dentro d'água, eu não sabia. Dá, a Gabi tá me sentando. Passado, bem pleninha dela. Eu só quero minhas... Eu só quero minhas bolinhas. Ó, gente, a Estela tá aqui, ó. Passa. Eu só quero minhas bolinhas, eu só quero minhas bolinhas, eu só quero minhas bolinhas. Estão falando do bug que tá dando na água, né? Que você pula e voa alto na água. Sério? E no escorregador também. Ai, essa menina tinha asa, achei. Já quero fazer um vídeo testando tudo. Vou passar por aqui, gente. Pela tubulação, que ninguém sabe. Ai, esse mapa é tão... Que tubulação! Olha aqui. Esse mapa é tão grande. Cadê tu? Entra aqui. Aqui dentro, cadê tu? Pera, falta só uma bola. Onde? Ai, eu vou pegar a minha bola. Será que a Estela, ela tá parada? Cadê, mulher? Cadê, mulher? Você? Eu tô aqui dentro, ó. Ah, tá. Aqui a tubulação, ó. Ai, meu Deus, essa menina, não é não? Aqui, ó. Ah, eu não tinha visto. Eu também não tinha visto, não. Sai ali na recepção. Ai, quem é essa menina seguindo nós? A Estela tá parada aqui embaixo, nesse mapa. Será que é ela? Ai, dá pra descer aqui. Passa! Dá. O que é aqui? Ah, é um vestiário, um banheiro. Não sabia disso. Não sabia? Não. Eu vou atirar na Estela. Mulher eu tô conhecendo o mapa. Eu tô conhecendo o mapa agora. Eu vou atirar na Estela. Qualquer coisa, você pega a arma. Sabia. Agora eu vou matar o povo. Arrasou. Gente, enquanto isso, eu vou abrindo mais caixa, né? Que falta ainda 30, gente. Então, bora lá. Deseja sorte, migo. Boa sorte, mulher. Você vai conseguir. Qualquer coisa, mas vem aqui embaixo? Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai conseguir. O que é isso? . Snipe? Não, mulher, agora eu vou conseguir, falta só mais uma chave, só que dessa vez, gente, eu vou terminar aqui, ó, pegar minhas 20 coisas. Ai, meu Deus. Eu tô sentindo que eu vou pegar, eu vou ficar com até o coconut na mão. Ai, moleque, cara, eu tô com medo. Cadê? O 12, peraí, galera, que nós vamos arrasar. 14. Eu vou arrasar, largar, largar, largar. Ai, esse menino vindo aqui. É, é. Morra. Urra, diabo. É tu. Morra muito. Deixa eu pegar minhas bolas. Eu tô quase... Morreu. Bem feito. Morreu. Morreu, não, não, eu tô aqui no corredor do elevador. Morreu. Morreu. Moleque. Morreu todos, vai ficar só nós dois. Morreu. Já me matando sem querer. Tô no corredor da sala de reunião. Então vem aqui pegar a arma. Olha, esse que idiota. Calma, falta bola ainda. Falta a gente também, eu acho, hein? Ai, gente, que ódio, que ódio, que ódio. Já terminou a chave? Já falta só uma. Que eu tô sentindo que é ela que vai fazer eu ganhar. Que isso, né? Pois abra. Bom, deixa eu abrir. Vai terminar, hein, gente? É a última. E essa vai ser a maioral. Ou a pioral, gente. É isso mesmo. Um beijo. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece do seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Um grande beijo a todo mundo que assistiu o vídeo já tá aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri